Fala aí galera, beleza? Aqui é o Tigre e sejam bem-vindos a mais um vídeo aí de Chocando Babies. Galera, hoje é o último dia que estamos em San José do Rio Preto. Eu gostaria de agradecer demais ao pessoal que mora aqui e nas regiões. Vocês me ajudaram muito. Vocês me disseram quais são os melhores lugares para caçarem pokémons e isso fez toda a diferença. Além das pessoas que eu acabei encontrando, até mostraram um carinho imenso que fizeram toda a diferença. Bom, eu estou aqui galera, em um dos lugares que vocês me disseram, onde tem aqui a Spau de Dattini. É por isso com o Dattini aqui bem na tela e já vamos começar aí pegando ele. Vocês me disseram aqui, que eu estou aqui na Avenida Filadelfo. Então aqui é próximo da Represa e aqui tem Dattini. Isso, já tenho pouca Ultra Ball e... Pouca nada, você tem bastante, eu só tenho 10. Vamos pegar esse Dattini porque a gente está precisando muito de deles. Beleza, já pegamos o primeiro Dattini aí. E bom, dia 1º a gente saiu aí para chocar alguns ovos. Que galera, a gente precisa terminar essa série Chocando Babies. Então a gente está aí chocando vários ovos em busca dos pokémons aí que faltam. E bom, eu choquei alguns ovos e eu quero que vocês prestem muita atenção no último ovo aí que eu choquei. Porque a Edrei estava fazendo uma coisa peculiar aí. Ela estava fazendo uma brincadeira. E ela queria que eu cortasse, mas não vou cortar não. Dá uma olhada. Hoje é dia 1º de janeiro. A gente saiu para chocar uns ovos e pegar umas pokébolas. E ó, vou chocar os primeiros ovos de 2017. Vai pegar o Togepi. Precisamos de um Togepi para fazer a evolução dele. Vamos embora. Vamos ver se esse ano vai começar melhor que o ano passado. Se não me engano são 6 ovos de 5 galera. Vamos embora. Primeiro o Bredoran. O bom que é assim galera. Quando você pega um ovo e não vem o Togepi não tem problema. Porque os IVs vêm muito bons. Segundo ovo. Tinha que vir uma Eccans. Vai vir em Paras. Não, não, não. Um Paras não pode vir. Eu não quero Paras. Vem pelo menos um growl de miau. Miau. Não. O bicho também sumiu. Eu peguei dois bichos e nunca mais vi. O evento aí que estava realmente mais fácil de achar. Sopo. Vamos aí para o próximo ovo. Vamos lá. Expectativa. Sanchuru. Caraca meu. Tem pulseado. O Togepi achou uma quente. A gente não achou o Togepi. Mas o Togepi achou uma quente. Aí vamos ver aí. Falta um pouquinho mais para chocar o próximo ovo de 5. Chegou a hora do último ovo de 5. Agora você fala de novo. Porque eu estava com o dedo no nariz. Ah não. Eu não vou falar não. Vai sim. Vai aparecer. Viu? Deus te puniu. Jamais. Puniu. Veio uma hecaz. Você não quis esperar. Eu estava brincando com você. E foi isso galera. Sem palavras. Eu não vi. Mas quando eu for editar eu vou ver. E eu queria mandar um salve para a primeira pessoa que acertou o Pokémon que estava na cara da Adrê. Esse Pokémon tem uma pedra preciosa aí na barriga. No olho. Não sei. No meio dele. E esse Pokémon é o Storm galera. É utilizado aí bastante pela Misty. E é um Pokémon muito bom aí no desenho. Eu queria mandar um salve para o Tec Luan. Man. Você foi a primeira pessoa que acertou. Um salve para você. E o Sil no último vídeo das revoluções cabulosas. Se você não assistiu. Não deixe de assistir. Ele deu uma passada lá. E quem foi a primeira pessoa que acertou. Foi a Laiane Nayara. Laiane a gente vai colocar em um Pokémon aí. Que é um muito forte. Para te falar a verdade. É o mais forte que eu tenho. É um Snorlax. Ele tem aí 3003 de CP. É por isso que eu vou colocar o seu nome. Laiane. E eu vou colocar o N aqui. Porque infelizmente não vai caber o resto. E vou colocar Death. Porque ele é de defesa. E toda vez que eu jogar. Eu vou lembrar de você. Como a gente está no ninho de Dratine. E temos ovos para chocar. A gente vai dar uma caminhada em busca desses Dratines. E vamos chocar esses ovos. Porque a gente precisa completar aí. Todos os babies que estão aí no jogo. Vambora. Bora. E bom galera. Depois da gente se arrastar. Andando pela ciclovia. Vai chocar um ovo de 5. Se arrastar literalmente. Porque a gente está acordando super cedo. O Tiger está fazendo isso tudo por vocês. Porque vocês sabem como é difícil acordar cedo. Dormindo super tarde. Editando. Para fazer os melhores vídeos para vocês. Mas tudo vale a pena para fazer vídeo para vocês. Vambora. Ovo de 5. Uma chance de um Togepi. Eu sei que a chance é muito remota. Mas. Ah garoto. Ah Togepi. Galera. Que poké. Eu preciso cantar o pokémon antes de fazer. E a gente já tem Candy. Para fazer a evolução. Eu vou ver qual tem o IV melhor. E no final desse episódio. A gente vai evoluir para o primeiro pokémon. Da segunda geração. E bom galera. Já depois de ter chocado o Togepi. A gente viu aqui que na Avenida Filadélfia. Tem bastante Magikarp. Então tem um ninho confirmado aqui de Magikarp. Pegamos muito. Eu gostaria de saber. Qual foi o primeiro pokémon que vocês pegaram em 2017. Eu e a Adrê. Como sempre. A gente saiu da madrugada do dia 1º. Para pegar pokémon. E olha só qual foi o primeiro pokémon. Que a gente encontrou pelo caminho. Galera. O seguinte. Parece um Dragonite. No meu radar. Na frente da minha casa. Galera. Não é possível. Depois do Vaporeon. A gente precisa encontrar esse Dragonite. Não. Eu estou sentindo que ele deve estar para cá. Vamos virar aqui. Eu já liguei o Luri galera. O incenso no caso. Para ver se aparece alguma coisa de legal. Mas vamos ver. O Dragonite está no radar. Por enquanto. Não deu as caras. Vamos ver. Será que ele está para cá? Ele está para cá. Apareceu. Apareceu o Dragonite. A Adrê falou. Apareceu o Dragonite. Vamos embora. CP bom. Vai. 878. Vamos ver. Assim é difícil. Vamos jogar aqui uma Raspberry. E. Uma Ultra Ballers. Nossa. Ele está longe. Está longe. Dragonite sempre fica longe. Galera. Mas qual a chance? De novo. O primeiro Vaporeon. E agora um Dragonite. Sansão e o Rio Preto estão fazendo. Muito feliz. Minhas gameplays. Vamos embora. Vamos tentar pegar aqui ele. E jogar. Não. Calma aí que eu estou meio torto, galera. Isso. Agora vai. Calma lá. Calma lá. Eu acho que vou jogar giratória. Lá em cima. Na barriga dele. Na barriguinha dele. Na barriguinha. Na barriga. Vamos lá, Dragonite. Vamos ficar de primeira. 800 e pouquinho de CP. Não. Não acredito. Não acredito que ele vai fazer charme. Vou até ativar o som, galera. Eu deixei o som desativado. Vamos ativar o som aqui, né? E na barriguinha de novo dele. Vamos lá, Dragonite. Dragonite vai ser bom para a gente ter candy. Não pode. Vai ter candy aí para nossos dratines, né? Vamos ver aqui. A gente vai ter que... Olha lá em cima. Agora sim. Foi no ombro. No ombro talvez ele goste. Não sei. A dele também está tentando pegar. Caraca. Raspberry. Novamente. Outra bolas. E agora vai, hein? Lá em cima. Agora sim, ó. Giratória. Deu great. E agora vai. Ó, a dele já pegou. Não, não pode. Se a dele já pegou, então ela vai jogar todas as boas intenções dela agora. Eu consegui pegar. Isso. Imagina alguém mexendo as mãos. Dragon Breath e Dragon Clown. Isso. 1.473. A da Adreira é melhor que o meu, hein? 1.473, né Adreira? Isso. Isso. E ele é acima da média. Duas horas depois. Garçando. Gente, mano. Isso. Está uma beleza isso aqui. Agora deu great. Great. Vai. Foi no focinho. Vai, vai. Vai. Caraca, galera. Cara, que dificuldade. Olha lá, Strike. Caraca, hein? Valeu pelo Strike, hein? Valeu pelo Strike aí. Começou muito bem. Muito bem, olha lá. Primeiro Pokémon pegado. Primeiro Pokémon pegado? Primeiro. Primeiro Pokémon capturado. É o quê? É o Dragonite em 2017, galera. Olha que magnífico. 1 do 1 de 2017, São José do Rio Preto. Cidade magnífica. Qual a chance? A gente encontrou um Vaporium e agora a gente encontrou um Dragonite. Eu queria mandar um abraço para o Bento e o Leonardo que nos ajudaram aí a encontrar o Dragonite aí que estava próximo da minha casa. E agora a gente vai se arrastando de volta para chocar o resto dos ovos. Falta um pouquinho, mas a gente vai conseguir. Vambora. Qualquer coisa dele vai me arrastando. Depois de nos arrastar, finalmente chegamos no carro. Galera, eu estou suado. Eu estou com aquele bigodinho de suor. Muito bom para dar um beijo na sua namorada. Olha só, vai chocar os ovos de dois. São dois ovos de dois. A gente precisa de dois, vem, Pokémons. Então é óbvio que com a nossa onda de sorte, vai vir aí. Vai vir agora. Vai vir agora. Primeiro ovo de dois. Isso. Tá lá. Widow, Widow, Widow. Segundo ovo de dois. Agora, agora vem, vai. Clefinha, Igribuff, não tem problema. Qualquer um você é de dois. Zubat. Eles introduziram os babies Pokémons e colocaram de novo o Zubat como a gente não fosse perceber. Mais um ovo de cinco. Será? Será que vem um Togepi? De novo? Ia ser muito bom. Vambora. Macaquinho. Chegamos em casa e vamos chocar os ovos de cinco. Facinho, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro ovo de cinco. Vamos lá. Pode vir aí o quê? Não sei. Uma Nidorina. Ou um Nidoran. É, mas na verdade é um Nidoran macho. Vamos para o segundo ovo de cinco. Vamos lá. O que será que pode vir? Mentaliza. Você tem que falar antes. Isso. Procruite. Machope. Machope é bom. Machope é ótimo. Eu estou precisando ainda de um Machope é que vire uma Champion. Oi. Temos mais um, hein? Mais um ovo de cinco. Vambora. Vamos lá, Alvinis. Mostra seu potencial. 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 E ainda chocou o quê? Uma Nidoran. E bom, galera. A gente tinha dois Togepis. O primeiro Togepi aí foi o primeiro que a gente rachou. Ele tem aí um IV. Vamos dar uma olhada aí. Ele é o Wonder. Ele tem o Best de HP. Ele tem aí, excede os cálculos dela. Quer dizer que ele tem o melhor HP para os Togepis. E o outro que a gente acabou de chocar, ele é o quê? Ele aí vai até 80, 81 aí. Ele aí também tem Best de HP igual ataque, igual defesa. E ele aí é mais ou menos, né? Mas tudo bem. O que importa é que a gente vai ter o Togepi. Bom, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o Wonder sem evoluir. E vou evoluir este daqui para quem? Vamos lá. Vamos lá nesse Togepi para evoluir para o primeiro Pokémon da segunda geração. Aqui no Pokémon GO. Ele vai evoluir para quem? Para quem? Já não lembro o nome. Eu não sei o nome dele. Olha só. Ele nunca tinha visto. Nossa, eu não tinha visto. Ele vai ser registrado na Pokédex. Ah, ele é bonitinho. Provavelmente já sabe o nome dele. O nome dele é Tojetik. Ele veio aí com Stealwing e Arielle Waze. Provavelmente deve ser um ataque muito ruim. Porque eu já estou vendo aí. Só para não perder o costume. É 15 de normal e 30 aí. Mas aí temos aí o primeiro Pokémon da segunda geração, galera. E bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você não encontrou a Starring, volte o vídeo que eu tenho certeza que você vai encontrar. E agora temos um novo Pokémon que está aí na minha cara. Qual é esse Pokémon que está aparecendo na minha cara? Deixe nos comentários que a primeira pessoa que acertar eu vou dar aquele salvo. Beleza, galera. Eu vou ficando por aqui. Gostaria de agradecer demais você que assistiu. Não se esqueça de deixar aquele o quê? Tapinha no like. Tapa no like que ajuda muito mesmo. Se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever. Se você já é inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma notificação do canal. Beleza, galera. A gente vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, Tiger. E fui! Tchau, tchau, tchau.